Mensagem para um dia melhor Charles Chaplin nos deixou fisicamente, mas seus exemplos permanecem até hoje e ainda hão de seguir uma longa jornada, tenho certeza, através dos tempos, né? Os exemplos de Chaplin permanecem, pois o que é bom e o que é do bem, digamos assim, fica para a gente e é transmitido de geração em geração. E esta serve para alavancar o poder, eternizar a história humana, seja através de um ato ou de frases marcantes que poderão traçar a conduta de uma pessoa e tenha a prática de colocar bons exemplos através da sua ação. Assim, Chaplin, em silêncio e ainda num mundo sem cores, no preto e branco, apresentou a capacidade singular de extrair tantos sorrisos e até gargalhadas de todas as idades, de todos os sorrisos que ecoam no transcorrer dos anos, sem perder o seu brilho. Chaplin dizia que a persistência é o caminho do êxito e essa persistência deverá ser motivada sem medo, pois a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Forte, né? Além do mais, pensamos demasiadamente e sentimos pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas para sobreviver. Mais de bondade e ternura do que inteligência. Sem isso, a vida se torna violenta. E tudo acaba se perdendo. E como ele mesmo dizia, num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. De tantas lições espetaculares deixadas por Chaplin, é possível colher frutos saudáveis e enriquecedores até. Tais como dez dicas que ele deixou para a gente para sorrir mesmo quando a vida aparentar estar em cores assim, cinzentas, sem vida ou no preto e branco. São dez os motivos para você sorrir. Persista na busca dos seus sonhos. Não tenha medo, enfrente-o. Não pense em demasia. Faça. Sinta. Viva os sentimentos. Seja humilde e caridoso. Não venere o mundo material. Sonhe, imagine, mas crie. Vença os obstáculos com determinação. Torne-se um exemplo a ser seguido. Sorria, mesmo diante de tantas dificuldades que a gente tem, sorria. Isso é importante demais. Sorria mesmo num mundo em preto e branco. Sabe, às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar. Pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima de um ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Acorde. Está na hora. Olhe para o céu. Sorria. Diga bom dia a quem você ama ou a quem você nem conhece. Leve o dia no bom humor. Fale de coisas boas. Assista o pôr do sol. Imagine formas nas nuvens. Assista um filme antigo. Por que não? Ouça música o tempo todo. No último volume. Seja feliz. Porque você merece ser feliz hoje. E é assim que tem que ser. Bom dia. E é assim que tem que ser feliz hoje.